e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu vou mostrar aqui como configurar o fez vida é a fácil né é para desbloquear o smartphone com o seu rosto ok então pessoal vamos aqui iniciar vocês vão entrar aí na configuração do smartphone ok estou aqui na rom 1000 e pro é vocês vão aqui ó é na opção aqui de lote screen password não sei adiciona digital ok e aqui vocês vão é de fez idade e aqui você vai é complicar na opção nex né para prosseguir sobre o cac nex pronto agora aqui pessoal se não aparelho de você tiver senha é vai aparecer em vocês confirmar no meu caso está sem senha então vou colocar aqui uma senha mesmo padrão ligar aqui os pontos um no outro aqui repetir novamente ligar o ponto um no outro e aqui vamos confirmar pronto agora aqui né tá dizendo aí pra você colocar de frente ao seu rosto né para detectar né então vamos colocar aqui agora vai aqui nex agora tá carregando aqui na câmera agora precisa de identificar o rosto bom deixa eu colocar aqui ó deixa eu colocar aqui não está na posição certa pronto aí está vamos colocar aqui em tone pronto tá concluído agora eu vou bloquear aqui né pra vocês verem é super rápido tá bloqueado ó aí pra vocês verem ó é bem rápido é bem rápido pronto desbloqueado super rápido agora pessoal eu vou mostrar aqui pra vocês né na luz do dia né que é bem melhor né aí pra vocês verem Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek então vamos iniciar o teste é vou aqui desbloquear né pra vocês verem bloqueada a tela aí pra vocês verem desbloqueou super rápido vocês verem eu mostrar novamente tela bloqueada né pra vocês verem bloqueado agora vamos de novo ó pronto super rápido desbloqueado fazer de novo fazer de novo fazer de novo de novo é super rápido mesmo para desbloquear o smartphone e aí para vocês verem né é super rápido desbloquear mesmo então pessoal esse foi o vídeo aí né do Face ID é para desbloquear aí né com seu rosto smartphone no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal deixe seu like comente e também compartilhe esse vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri